A centralização da vida, né? Eu acho que a gente está no Brasil, principalmente, e eu quero celebrar a vida com quem eu gosto. E, coincidentemente, eu consegui estar aqui. Tem uma data que, gente, isso aqui não foi nada programado. Eu resolvi vir a Portugal para te reunir na Copa da Raia. E daí foi tudo acontecendo. Sobre que o padre Fábio está, o padre Fábio falou que o avião vai, tem muitos amigos aqui. Regina, eu falei, um de ontem. E assim aconteceu. Então, eu acho que essa reunião nada é por acaso. E eu pedi para o padre Fábio fazer uma bênção para a gente, porque eu acredito muito no poder da mente e no poder da união dos pensamentos em comum. O prêmio do Willem é isso, né? A gente, quando se reúne para fazer um encontro, a gente reza para o mundo inteiro. E quem está naquela vibração, quem está naquela energia, sente aquilo. Eu sei que tem gente que não acudita, tem gente que não conta com isso, mas eu sou um cara de fé. A minha base da vida é o amor e a fraternidade. Então, eu acredito nisso. Então, eu queria que agora, antes do que... Tem umas pessoas aqui que chegou até a emocionar uma rosa daqui. Ana Rosa, para mim, hoje, você representa todos os grandes atrizes. Uma porra, olha só a responsabilidade. E é... Obrigado. Bom, Rose, que já está a serviço, quero agradecer a Fafá, minha amiga da vida. Outra coincidência, somos amigos há 30 e poucos anos, nos encontrando em boa. Ela, evidentemente, fez essa feijoada deliciosa. A Rose, com o seu espaço lindo, o mundo lindo, muito obrigado por tudo. Esses caras, para mim, são os maiores afãos do Brasil. Obrigado. Eu pensei com 16 anos de idade, até o meu corpo. E aí, um menino lindo. Despedida. Despedida. Aqui. Da Bibi. E da Marina. Entrei em dois caras diferentes e me despedi. Então, hoje, você representa. Cuidado. Meu amor só. Eu também. Por que eu... Descubro. Eu... Não faça nenhuma festa. Ei, bem-vindo! Se fizer uma festa aqui, não convida ele. Então, eu acredito nisso. Então, eu queria que agora, antes do almoço, você está servindo. Eu quero agradecer a Fafá, minha amiga da vida. Outra coincidência. Somos amigas há 30 e poucos anos. E nos encontramos em boa. Ela, evidentemente, fez essa feijoada deliciosa. A Rose, com o seu espaço lindo, o mundo lindo. Muito obrigado. Tudo. E tem umas pessoas aqui que chegam até a emocionar na Rose daqui. A Ana Rosa, para mim, hoje, você representa todas as grandes atrizes. Mas, porra... Olha só a responsabilidade. E é... Obrigado. E eu... Tem uma só? Eu também. Porque, em outubro, eu pedi uma despedida espiritual aqui, da Bíblia, e da Maria. Entrei em dois teatros diferentes e me despedi. Então, hoje, você repreendeu muito. Cuidado. E me ensinou muito. Eu, como um homem religioso, vivo com discurso religioso o tempo todo, hoje, eu perdi algumas ilusões em relação àquilo que diz respeito a mim, às pessoas que, de alguma forma, acreditam no que eu acredito, que são cada vez mais realistas em relação à minha fé. Isso me faz muito bem. E eu identifico isso mesmo. A minha experiência me mostra que a espiritualidade é um caminho que passa pela religião, necessariamente. Mas não é garantido. Pessoas religiosas nem sempre são espiritualizadas. Ao passo que, às vezes, nós encontramos pessoas que não são religiosas e que são altamente espiritualizadas. O Marcos me ensina que a arte é uma forma muito elegante de espiritualidade. Toda vez que nós estamos diante da beleza, de algo que nos toca, nós saímos de nós, que é o grande objetivo das religiões. Para depois devolvermos de uma forma mais equilibrada, mais abundiosa. Então, hoje, o meu mosteco de arte mudou muito na convivência com o meu. Esses cabelos brancos todos, né? Os que já foram embora, não tiveram tempo de ficar. Tudo tem nome. São 350 artistas que esse homem cuidam, almas sensíveis e, por isso, muito difíceis. Ninguém é artista impunemente. Carrega um fardo enorme por ser quem ela. Quem ela é capaz de ver? Somente uma pessoa boa aglomera tanta gente de qualidade, do ponto de vista humano, como o Marcos consegue fazer. Como ele é católico, eu sei que alguns podem não ser. E esse menino tem uma habilidade enorme de ser espiritual com todo mundo que ele lida. Talvez por ter feito o caminho que Marcos Rosa chama de A Terceira Marga, Júlio, por ter identificado que o bom espiritualiza com a amizade dele, com a boa palavra que sempre tem, com a sabedoria, com a inteligência. Eu fico muito feliz de saber que ele reúne tanta gente. Eu acho que as boas pessoas você percebe por quem ele é capaz de reunir. O bom da vida a gente não vê, nem perceptível aos olhos, mas altamente sensível à inteligência e ao coração. Eu me sinto muito feliz de ser amigo dele. de ter a oportunidade de estar aqui e de dizer que, como padre, ele me...